A Câmara de Vereadores ouviu a população ontem em audiência pública sobre o projeto de lei que institui parcerias para o uso de espaços públicos. Quase 300 pessoas participaram da audiência pública. O autor do projeto, o vereador Fernando Madureira, explicou que a intenção é melhorar a segurança, garantir a manutenção e organizar a utilização dos espaços pela sociedade. De tanto ver espaços debandados, espaços descuidados, o projeto é claro, é simples, é isso aí, é dar esse termo de autorização de uso. Representantes de associações de bairros e de projetos culturais demonstraram preocupação com a possibilidade do projeto restringir o uso de áreas públicas. Gostaria muito que o senhor retirasse esse projeto e perguntasse a cada um e cada uma que está aqui hoje, que usa o espaço, o que eles desejam para esses espaços. É direito nosso o espaço público. Não faz sentido algum você querer cobrar desses espaços. Você não pode colocar uma PL que venha restringir o nosso uso, assim como foi feito na concha acústica. Nós temos o direito, a liberdade de expressão e a lei dos artistas de rua nos garante derrubar essa PL. A vereadora Lenir de Assis esteve hoje no Jornal Primeira Hora e se posicionou o contrário ao projeto. Uma das maiores cobranças que nós temos na Câmara é o zelo pelo espaço público, são as praças limpas, são as praças iluminadas, são os espaços bem cuidados. Na medida em que isso acontece, ainda mais com a autorização legislativa, isso deixa de ser público. Eis aí a questão. Pelo projeto, espaços públicos como a Praça da Juventude na Zona Norte poderiam ser geridos por associações sem fins lucrativos. Além de explorar atividades esportivas e de lazer, os responsáveis deveriam fazer a manutenção dos locais. Eu tive a experiência em frente da Fundação de Esporte, Mara, de duas vezes reformar aquela praça e nas férias de dezembro, amanhecia em janeiro, arrebentada. Tinha 350 mil para arrumar aquela praça. O Ministério Público não deixou. Ele justificou o seguinte, já gastou dinheiro duas vezes, não pode gastar mais. Tem que ter um plano de segurança, que daí já não é mais o viés do esporte. Outra preocupação com os espaços de lazer é o uso para eventos particulares. Pais de jovens que frequentam essas atividades relatam a presença de menores, o uso de álcool e drogas. Um telespectador da Tarobá relatou o problema em uma mensagem. Um telespectador da Tarobá.